Glória Maria morreu aos 73 anos, a jornalista era uma das principais apresentadoras da história da televisão brasileira. Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão. O tratamento com imunoterapia teve sucesso. Depois, ela sofreu metástase no cérebro, que também pôde, inicialmente, ser tratada com êxito por meio de cirurgia, mas os novos tratamentos não avançaram. Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio, afirma o comunicado. Mesmo discreta em relação à vida pessoal, Glória confirmou que teve um afair com o galã escocês Jarar Butler em 2007, pondo fim às especulações que rondavam o breve romance desde então. Não vou negar porque eu sou livre, dona da minha vida, e ele também, aquele gato, disse, bem humorada, em entrevista para o canal do YouTube de Matheus Mazafera, em 2017. A gente teve uma história. Rolou uma história. Ele veio lançar o filme 300 Pés aqui no Brasil, eu fui à festa de lançamento e a gente se conheceu. Parece que ele gostou de mim e saímos de lá juntos e ficamos um pouco. Ele é um amor, resumiu a jornalista, que usou da mesma honestidade sempre que falou da descoberta tardia da maternidade ao lado das filhas Maria e Laura, com 15 e 14 anos, respectivamente. Ao ser questionada sobre seu status amoroso, Glória fez mistério e não deu muitos detalhes sobre o romance, solteira média, quando ele está aqui, eu estou com ele, e quando ele volta para o país dele, eu fico solteira. Glória também contou ao mineiro detalhes do primeiro beijo, foi bem bobo, no cinema vendo a pantera cor-de-rosa, com uns 14 ou 15 anos. Já a virgindade foi um pouco mais tarde, aos 17 anos com o namoradinho da época. Eu era muito romântica. Sempre falamos do amor incondicional, o amor maternal, paternal, mas só entendemos mesmo o que isso significa quando temos aquelas crianças nos braços, que você está criando um ser que depende de você e vice-versa. Isso é o milagre do amor maternal. Mudei, aprendi tudo na vida em função das minhas filhas. Hoje eu sei o que é o amor de mãe, uma coisa que antes eu só imaginava, agora eu tenho ali diante de mim o que significa o amor. É com esse amor, que tinha pela vida pessoal e profissional, por meio do carinho dos amigos que fez ao longo dos anos e dos fãs que cativou com trabalho honesto e sincero, que nos despedimos desta referência do jornalismo nacional.